Você sabe o que significa o fevereiro laranja? O mês de fevereiro recebe o tom laranja para alertar a população sobre o diagnóstico e o tratamento da leucemia. O fevereiro laranja é um mês para trazer esclarecimentos e promover bem-estar, qualidade de vida e esperança para os pacientes de leucemia. Afinal, o que é a leucemia? A leucemia é um câncer que afeta a medula óssea, provocando a proliferação de células cancerígenas na medula, o que impede a formação de células sadias. Ainda não há uma forma de prevenir a leucemia, e uma das melhores ações para combatê-la é estar atento aos sinais e sintomas, detectando a doença o mais cedo possível. Só nos dois últimos anos, o hemóndio agnosticou 215 pacientes com leucemia. Isso equivale a aproximadamente 20 novos casos por mês. A ocorrência da leucemia tem sido crescente a cada ano que passa. De 2020 até agora, houve um aumento de 38% de novos casos no Amazonas. O M1 possui protocolos para identificar precocemente uma leucemia e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Quanto mais rápida é a detecção, mais são as chances de cura. Por falar em cura, aqui a cura tem um som. Só em 2021, esse sino soou mais de 30 vezes. Agora que você conhece um pouco mais sobre a leucemia, compartilhe e abrace esta causa. A leucemia tem cura! E aí 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 Obrigado.